E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Após toda a animação com o PIB do primeiro trimestre, inclusive pelo desempenho dos vários setores, a indústria volta a causar frustração. Levantamento do IBGE apontou queda de 1,3% da produção em abril sobre março, a terceira consecutiva. Com isso, o setor reverteu ganhos e está 1% abaixo do patamar pré-pandemia. Apesar de no ano ainda registrar uma expansão de 10,5%. Sobre abril do ano passado, houve um avanço de 34,7%, mas é sobre uma base muito ruim. Abril de 2020 foi o fundo do poço em termos de impacto da pandemia. Esses dados reforçam a avaliação de uma retomada desigual da economia, por mais que haja otimismo quanto ao PIB deste ano. E há desigualdades no próprio setor industrial. As maiores quedas da produção foram de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis e produtos alimentícios. Já entre as atividades em alta, os destaques ficaram com as indústrias extrativas e máquinas e equipamentos. O PIB mostrou mais ou menos isso. Queda do consumo das famílias com aumento dos investimentos das empresas e maior retorno dos setores que exportam produtos básicos. Na indústria extrativa, tem o minério de ferro, por exemplo. Vale observar que mesmo antes da pandemia, a indústria já vinha com dificuldades para engatar um crescimento mais contínuo e não tinha conseguido retornar aos patamares anteriores ao da recessão do governo Dilma. E agora, o setor ainda enfrenta outras questões mais específicas, como o aumento dos preços e a falta de insumos, que leva até a interrupção de produção, como tem ocorrido nas montadoras. Faltam peças, chips, há um desequilíbrio global entre a oferta e demanda. Em termos de Brasil, ainda tem os problemas de competitividade, de custos estruturais da economia. Enfim, no embalo da recuperação de atividade, a indústria até deve ter uma performance melhor, mas desigual e com limitações que podem incluir os riscos relacionados à crise hídrica e energética, com aumentos de tarifas e a possibilidade até de algum racionamento e apagões. Laerte.